O caso, Elisabete. O Balanço recebeu essa carta. Tá aqui, ó. Prezado Henrique, meu nome é Elisabete Francisco Alves. Nasci em Taguatinga, Distrito Federal. Tenho 51 anos. Sou portadora de lúpus sistêmico, com um quadro patológico de fibromialgia, hipotireoidismo e diabetes. Luto também há 20 anos com problemas na visão. Devido ao glaucoma, perdi a visão do olho esquerdo, ficando somente com o do olho direito. E aqui ela relata todo o drama dela, nessa cartinha, enviada por e-mail ao nosso Balanço Geral. Aliás, quero deixar aí o 3212-3808. E todas as maneiras que existem, aqui dentro da Record Brasília, pra conversar com o nosso Balanço Geral. Cadê aquele outro que coloca ali? Face, etc, etc, etc. Isso, muito obrigado. São todas as maneiras que você pode entrar em contato com o nosso programa. E a nossa produção sempre tem um carinho muito grande com o seu desejo, com o seu sonho, com o seu pedido. Tá bom? E Dona Elizabeth tá precisando de uma cirurgia de catarata. Vamos ver com o Nathalie Machado. A equipe da TV Record está em frente à casa da Dona Elizabeth, na QNM3, em Ceilândia Sul. Sabe por quê? A gente recebeu essa cartinha aqui, que conta todo o drama dessa senhora de 51 anos. Ela tá pedindo ajuda. Há mais de 20 anos, ela convive com problemas de visão. Nós viemos aqui pra tentar ajudá-la, só que ela ainda não sabe. Deixa eu ver se ela tá em casa. Ô, Dona Elizabeth! Ô, Dona Elizabeth! Tudo bom com a senhora? A gente pode entrar? Pode. Nathalie e Dona Elizabeth. Satisfação em conhecê-la, viu? Obrigada. Vamos entrar? Vamos lá, que a gente vai contar a história da senhora. Dona Elizabeth, me conta aqui uma coisa. A senhora tá me enxergando bem? Não. Por quê, Dona Elizabeth? Porque eu tenho um problema seríssimo de visão, né? Que eu já venho sofrendo há 20 anos, e nos últimos anos ela tem se agravado mais ainda. E a senhora consegue enxergar de pertinho? Como é que é? O que o médico contou pra senhora? É, eu só consigo ter uma visão, é assim, não é uma visão, é uma aparência da visão numa distância de 65 centímetros. Ou seja, eu aqui pra você tô aparecendo como? Só a sombra. Se você falar pra mim que você é azul e o cabelo é vermelho, eu terei que acreditar, porque não tem mais como eu ver. Eu tive morragia vítrea no olho direito com descolamento de retina, e no olho esquerdo eu tive descolamento de retina com glaucoma. Eu perdi a visão do olho esquerdo. Hoje eu só tenho a visão do olho direito, e é essa visão, como eu falei pra vocês, de 65 centímetros. E são muitas as dificuldades que a Dona Elizabeth enfrenta. Ela nasceu com lúpus e também tem fibromialgia, hipotiroidismo e diabetes. Doenças que podem ter contribuído para agravar a deficiência visual. Ela até tentou fazer cirurgias para voltar a enxergar, mas foi impedida por conta do quadro clínico. O problema hoje que eu tenho é que surgiu uma catarata. E essa catarata, ela envelheceu, porque o médico que me tratava, ele não achou de mexer, de tirar. Ele sempre dava uma desculpa, ou era a pressão do olho, ou era por causa da uveite. Só que na última hora ele falou pra mim que não tinha mais como operar. Que eu vou ficar cega. Me deu aí alguns dias, talvez meses, pra mim ficar cega. Quando é que a senhora recebeu essa notícia? Tem muito tempo? Foi dia 5 de novembro. Passou o final do ano e ia apertar. Eu não tive final de ano. Porque pra mim tudo que eu tava vendo era a última vez. Eu vi meus filhos chegarem no Natal, eu não tive Natal, porque como é que você se alegra? Pra mim era a última vez que eu vi meus filhos, meus netos, minhas bonecas que eu gosto, a minha casa, que sonhou pintar a minha casa. Então eu tinha aquela certeza que eu não ia ver. Que era a última vez que eu ia ver o rosto dos meus irmãos. Então, não tive final de ano. Embora se vire bem na rotina da casa, ela não pode viver sozinha. A filha Daniele já é chamada de mãe, pela própria mãe. Ela que faz minha comida, que cuida da minha casa, que me leva no médico. Se tem que ir na hora, vem dela que tem que ir. E o Gabriel, o Gabriel é meus olhos. O Gabriel é que fica comigo. O Gabriel é que me ajuda de manhã. Vem cá, Gabriel. Vem cá. Conta aqui pra mim. Senta aqui com a gente. Conta aqui pra mim. Gabriel. Como é que é essa história, Gabriel? Você gosta de ajudar a vovó? Você ajuda a vovó todo dia? É uma luta diária, né? Porque não só a casa, mas em questão de medicação, dela não poder, por exemplo, ir na casa de um vizinho sozinho. Senão eu tenho que levar, porque é difícil. Às vezes até pra ela pegar um remédio pra ela tomar, ela não consegue enxergar. O meu sonho é ver minha mãe vendo os meus filhos crescerem do meu lado, entendeu? E sabendo que aquele ali é o neto dela, ela enxergando o rosto dos meus filhos. Dona Elisabeth, a gente veio até aqui pra contar a história da senhora. A gente ficou muito comovido com a história, sabe? E nós vamos tentar ajudar a senhora. Amém. Jesus te abençoe. Eu vou carregar a senhora daqui agora. Nós vamos lá na Azazul. Tem um médico que tá esperando a gente lá. Pra gente fazer uma consulta, pra ver o que é possível fazer. A senhora topa? Vou. Não vou, mas o Gabriel. Vocês vão juntos? Vamos. Vamos, vida. Vamos. Se nós vamos. A senhora gostou da notícia, então? Amei. 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 Vamos tentar? Amei. Tateando tudo o que encontra pela frente. Até conseguir sair de casa pronta pra visitar o médico. Vamos nessa? Vamos. Ó, cuidado aqui com o degrau, viu? É, porque esse daqui é o arranca meus dedos. Vamos dar um tchau ali pro pessoal, né? Tchau. Então vamos. Vem, Dona Elisabeth, aqui, ó. Cuidado. Depois de meia hora de viagem, nós chegamos aqui na clínica, na Asa Sul. E a Dona Elisabeth tá aqui dentro com o Gabriel, esperando por esse momento. Vem, Gabriel. Pra acompanhar a vovó. Dona Elisabeth, segura aqui na minha mão. Vem cá pra ajudar a senhora. Pra vir direitinho. Dona Elisabeth, como é que a senhora imagina que esteja aqui, hein? Oi. Eu tô tentando imaginar. Pra mim, ela acaba. A senhora tá ansiosa. Então, eu tô ansiosa demais, demais, demais. Aqui, a dona de casa foi bem tratada. Sobe do grau aproximado de cada olho e ainda mediu a pressão deles. E, finalmente, chegou a grande hora. Doutor Duval. Boa tarde, doutor Duval. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Tudo bem? Maravilha. Seja bem-vindo aqui, viu? Obrigada, obrigada. Agora eu tô... Vamos entrando. Eu tô aqui na sua mão agora. Vem cá. Depois de tudo avaliado, o resultado. Um grande desafio. Nossa paciente, Elisabeth, que apresentou ao exame oftalmológico uma catarata bastante avançada. No seu grau máximo de dureza. Isso que nos traz uma dificuldade maior em examinar o fundo de olho. E também é verificar qual a capacidade de visão que ela tem. Inicialmente, o senhor acha que seria possível um procedimento cirúrgico? Se o caso dos demais exames estiveram todos positivos, a gente vai... é bem provável que a gente vai indicar essa cirurgia pra ela. Nesses casos de catarata bem avançada, como é o caso dela, eu considero isso uma caixinha de surpresa. Como a gente não consegue ver o fundo de olho, é uma surpresa realmente o que vai acontecer depois. Há necessário uma nova avaliação no pós-operatório pra verificar se há uma visão ali ou não. Então, só depois que tirar esse véu da frente, é que a gente vai poder falar alguma coisa em termos de potencial de visão. Eu tenho certeza que vai dar certo. O senhor está esperançosa? Estou. Estou esperançosa. Eu gostei da firmeza da palavra dele. Ele falando me deu tranquilidade, segurança. No modo como o doutor falou. Agora vamos aguardar, né? Vamos. Já vou contar os dias, hein, doutor, pra minha cirurgia. Pode ter certeza que nós vamos fazer, né? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu também tenho maior fé, dona Elisabeth, que vai dar tudo certo. Tenho maior fé que vai dar tudo certinho, tudo maravilha na sua cirurgia. Vamos aguardar os exames, hein? Eu quero desde já agradecer o Centro Brasileiro de Visão, especialmente doutor Durval Carvalho Júnior, e toda a sua equipe, pelo imenso carinho, pela dedicação, né? Ao lado da dona Elisabeth aí, que tanto precisa da nossa ajuda. E é muito bacana estender a mão, amiga, e fazer a diferença. Tá aí, ó, o Centro Brasileiro de Visão. Vamos continuar acompanhando o caso da dona Elisabeth na torcida, pra que tudo fique muito bom.